saindo do santo vai lá só pra gente dar uma contadinha aqui não tem muito então irati havaí voltou para mim voltei 2007 só que pode vir uma lesão lá eu vou contar a gente vai perder mais meia hora aí pronto lá joanville joanville também teve outra história se eu for contar tá quase perdi minha vida eita sete dias em isolamento no hospital porque o capô tá de carro não não alguma virose que eu contrai eu acho que foi uma intoxicação alimentar mas ninguém nunca é assim gente tinha que sair do brasil então ele ia morrer anos de 12 25 anos sete dias em isolamento o médico entrava na sala onde eu tava internado ele vestiu uma roupa sim sim aquela que ele é pá aquele negócio e quando ele sair e jogava tudo dentro da lata de lixo eita veio vigilância sanitária e ninguém descobriu que você teve exames de sangue meu aqui para a europa tipo gente de tudo quanto é lugar fazendo exame eu não tinha mais onde furar braço mão não tinha mais ninguém eu saí do hospital passou e ninguém descobriu que eu tive jogar futebol no brasil para ti foi tipo é jogar é o sobrevivente gente não é melhor vamos vamos passar para a fase boa vamos passar para a fase boa só para concluir joanville joanville ituano e desportivo brasil desportivo brasil a quarta divisão foi o último clube antes deu a quarta divisão do campeonato paulista pronto e dali atravessou o oceano ali atravessou o oceano